Bom pessoal, beleza pura? Eu me chamo Marcos Ventura e mais uma dica de faça você mesmo. Isso aqui é uma dica rapidinha e bem baratinha e fácil de fazer. Qualquer pessoa não precisa nem de você pegar o seu marido para poder fazer isso aqui. Isso aqui é um alicate de unha, certo? E as mulheres sabem o que acontece, né? A mola, ela quebra, ela quebra, ela quebra aqui, ela quebra na pontinha. Aqui você tem que fazer quando quebra, jogar fora e comprar outro. Bom, agora você não precisa mais fazer isso. Então é uma dica aqui, até você pode fazer mesmo, se você não quiser pedir seu esposo, você está com pressa, você está fazendo a unha, ela quebra, você pega na mão. Você pega uma mangueirinha, se aquela mangueirinha de combustível, daquela transparente, tem a escura, tem a transparente, você pode pegar aquela mangueirinha de chuveiro também, dá certo, aquela que você compra o chuveiro e vê aquela mangueirinha, uuuuh, aí você compra o chuveiro, arranca a mangueira, joga fora e vê outra mangueirinha, uuuuh, todo chuveiro que você compra vem aquele chuveirinho, né, com a mangueira. Então, nesse caso que eu peguei uma mangueira, nesse caso, se a gente vem em casa, você vai em qualquer oficina, se fornece, se dá um pedacinho, você pega um pedacinho, você pega uma tesoura, né, corta ela bonitinha para não ficar feia o acabamento, né, coloca no cabinho, isso aqui eu só vou mostrar o efeito para vocês aqui, ó, isso aqui é um cabo grudão, né, aí, tá vendo? Eu acho que eu vou cortar o cabo aqui para ficar bonitinho, é só para vocês terem uma noção, coloca no cantinho, se você tiver com peça, você faz a sua agulha, depois você corta a mangueira para ficar um tamanho pequenininho, tá vendo aí? Facinho, né? Então, vou deixar o seu like se gostou, esse vídeo aqui, é, eu tenho um público muito grande, que as mulheres, né, que eu dou bastante dicas, e até o post-feed, e fique com Deus, todo mundo, tá? Um beijo, um abraço, até mais. Um abraço, até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto